Ana Clara aconselha a Gleice, você não tem que se preocupar com essa situação do Wagner, no quarto submarino, Ana Clara e Gleice seguem acordadas na cama de casal. A estudante de psicologia demonstra algumas preocupações após a discussão com Patrícia que a acusou de esconder informações por ser conveniente a ela. Você não tem que se preocupar com essa situação do Wagner em relação ao meu pai, das pessoas acharem que você agiu convenientemente, foi mais uma coisa que ela se apegou, aconselha Ana Clara.